Olá! Vamos fazer nossa yoga com as crianças? Tô com saudade das minhas crianças. A gente não se encontra há algum tempo. Espero que essa mudança de horário não tenha atrapalhado as nossas vidas. Mas quem sabe a gente ainda continua evoluindo, continua mudando e adaptando, não é? Mas tô feliz de estar de volta hoje, de ver as minhas... O meu Cauã, o Bernardo. Olha, morrendo de saudade das minhas crianças. Tão bom estar aqui com vocês. Cauã, tudo bem com você? Depois eu quero notícias. Espero que você tenha feito a aula do Homem-Aranha. Olha, tem o Bernardo hoje também. Que legal! Que bom ver todo mundo de volta. Tava com saudade. Vamos tentar fazer nossa yoga hoje? Olha, eu assisti um filme tão legal, tão legal na televisão, que chama O Senhor Pé, Bore e Sherman. Vocês assistiram esse filme já? Eu vou colocar a fotinha dele depois. É o filme, é da Disney. E é um cachorro, que ele é mega inteligente. Pra vocês terem uma ideia de quão inteligente ele é, ele recebeu na casa dele pra jantar, o presidente dos Estados Unidos. O Mr. Peabody, o Sr. Peabody, é um cachorro que usa óculos, que fala todo inteligente. Muito inteligente o cachorro. E o cachorro, ele fala e ele adotou o menino que se chama Sherman. Então, Sherman é o nome de um menino que foi adotado pelo cachorro, que se chama Sr. Peabody. Muito bonitinho o filme. E aí, ele inventou uma máquina do tempo. E ele leva, ele criou essa máquina, e ele ensinou o menino sobre essa máquina. E aí, vocês não sabem o que aconteceu. Eles tiveram a visita do presidente lá na casa deles, e eles trouxeram a filha, que era bem esnob. Não tava gostando da companhia do Sherman. E aí, o Mr. Peabody, o Sr. Peabody cachorro, falou assim, mostra pra ela as coisas, e mostra pra ela a máquina do tempo também. Eles entraram na máquina do tempo. E ai, 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 é uma loucura, loucura. Vocês têm que assistir esse filme. É muito bonitinho. E eu vou citar esse filme hoje na nossa aula de yoga. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu quero convidar vocês pra gente respirar. Porque minhas crianças sabem que a gente sempre usa o meu sininho, não é verdade? Antes de respirar com o sininho, a gente vai respirar colocando a mão, aonde? Na nossa barriga. É isso mesmo. Então, as duas mãos na barriga, todo mundo sentadinho, relaxa os ombros, chacoalha o ombro, relaxa os braços, põe a mãozinha na barriga. E quando vocês forem respirar, a gente vai respirar e a nossa barriga vai crescer. Combinado? Então, vamos fazer. Inspira, traz a barriga pra barriga, o ar pra barriga e expira. Barriga vai murchar de novo. Inspira, enche a barriga, solta a barriga, solta o ar. Mais uma vez, inspira, enchendo a barriga. Expira, solta o ar. Muito bem. Essa forma de respirar é uma das melhores formas possíveis. Sabia? Então, quando você tiver que se acalmar, lembra de fazer a sua mãozinha na barriga e encher a barriga de ar. Tá bom? Vamos respirar com sino agora? Então, vamos lá. Lembrando como que é respirar com sino. A gente tá... Bernardo, você tá me ouvindo, Bernardo? Até o papai do Cauã tá aí, ó. Bernardo, olha só. Lembra que quando a gente toca o sino, a gente tem que ficar de olhos fechados, ouvindo o sino tocar. Enquanto o sino tocar, a gente tem que continuar de olho fechado. E a gente tem que prestar bastante atenção. Porque quando não tiver mais nenhum som, aí vocês podem abrir os olhos. Combinado? Então, vamos lá. Todo mundo em casa, papai, mamãe, periquito, papagaio, fecha o olho. Então, vamos lá. Acho que agora foi, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Obrigada por respirar comigo. Agora tá todo mundo bem atento, bem relaxado. Eu quero que vocês continuem sentadinhos no tapete e que vocês coloquem uma mão no coração e uma mão na barriga. Fechem seus olhinhos e continuem respirando. Quero que vocês percebam o que que tá na sua cabecinha. Percebam como tá o seu corpo, se tá confortável. Prestem atenção na sua respiração. O arzinho que tá entrando no seu nariz tá quente? Tá morninho? Então, pra onde é que esse ar tá indo? Pra sua barriga? Pro seu pulmão? E quando esse ar sai, ele tá saindo quente ou tá saindo mais geladinho? É importante que a gente saiba como a gente tá se sentindo. Muito bem. Hoje, eu queria revisar com vocês essa sequência de poses. Lembra que a gente fez essa sequência já? Pra vocês que já fizeram, já estão fazendo yoga comigo há um tempo, a gente fez essa sequência inteirinha, não é? A gente aprendeu cada pose que tá aqui. E hoje, a gente vai revisar pose por pose. E se você nunca fez yoga comigo, a gente vai aprender de novo. Combinado? Eu tenho cada uma das poses aqui comigo. Então, eu vou mostrar a foto e eu vou pedir pra vocês fazerem a pose. Combinado? Então, vamos lá? A primeira pose é a pose de montanha. Todo mundo em pé. Quero que você coloque os seus pezinhos bem aterradinhos, bem grudadinhos na terra. Bem grudadinhos no seu tapete, no chão. Levanta os braços lá em cima, esticando o corpo, esticando os braços, alcançando lá no céu. Mantendo a sola dos pés no chão. Essa pose, ela ajuda você a desenvolver uma percepção do seu corpo. Como é que você tá se sentindo? Bem forte? Bem grande? Como se fosse uma árvore? Uma montanha? Bem forte? Bem grudada no chão, não é isso? Muito bem. Agora, depois dessa pose, vocês vão trazer as mãozinhas no coração. Trazem as duas mãozinhas no coração, em forma de oração. Eu sempre gosto de trazer as mãos no coração, porque lembra que eu tenho um coração. E que eu tenho sentimentos, eu tenho raiva, eu tenho amor, eu tenho paciência, eu tenho medo. E tudo bem, todo mundo tem isso, não é verdade? Agora, a gente vai voltar pra pose que a gente fez, levantando as mãos lá em cima. Bem alcançando lá no céu, pegando a nuvem lá em cima. Respirando. Muito bem. A próxima pose que a gente vai revisar, a gente vai encostar as mãos lá no chão. Todo mundo colocando as mãos lá no chão. Relaxando, solta a cabeça, encosta as mãozinhas no chão. Dobra o joelho um pouquinho, estica e dobra, estica e dobra. Muito bem. A próxima pose. Todo mundo só levanta a cabecinha e levanta as costas, põe a mão no joelho e olha aqui pra mim na câmera. Você percebe como tá a coluna do menininho? Tá reta. A sua coluna tá reta. Observa teu corpo. Pois é, todo mundo com a coluna reta. Agora, a gente vai colocar, põe um pé pra trás. Um pé pra trás e o outro pé continua na frente com o joelho dobrado. Vocês estão vendo que o joelho do menininho da frente tá dobrado. E a perna de trás tá esticada. A sua perna de trás tá esticadinha? E o joelho da frente tá dobradinho? É difícil essa pose? Essa pose tem que ter muito foco. Muito foco e tem que ter força. Vocês têm força? Agora, eu duvido vocês darem um pulo e trocarem as pernas. Até eu vou fazer, ó. Vou trocar as pernas. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Conseguiram? Um, dois, três e... Muito bem. Tô gostando de ver como vocês estão fortes. Faz tempo que a gente não se vê, mas vocês estão todos forçudos. Agora, os dois pezinhos juntos lá atrás em prancha. Juntos os dois pezinhos lá atrás. O seu bumbum tá retinho? Põe o bumbum um pouquinho mais pra baixo. Pra ficar retinho com a perna e a coluna em prancha. Tá todo mundo retinho? Ai, ai, ai. Muito bem. Tá doendo a barriga? Vamos contar? Cinco, quatro, três, dois, um. Todo mundo põe o joelho no chão, o peito no chão e deixa o bumbum arrebitado pra cima. Ó o bumbum arrebitado. Lembra como se chama essa pose? Gratidão. Olha que eu não sei porque que ela se chama gratidão até hoje, sabia? Mas ela se chama gratidão. Essa pose, ela ajuda na flexibilidade dos seus ombros e do seu pescoço. Muito bem. Agora, abaixa o bumbum no chão. Abaixa a cabeça no chão. Ó, igual uma panqueca. Retinho no chão, igual uma panqueca. Deu? Muito bem. Agora, todo mundo estica o braço, levanta o peito. E a gente vai fingir que é uma cobra. E como é que é o barulho da cobra? Todo mundo fazendo o barulho da cobra comigo. Muito bem. Mais uma pose. Levanta o bumbum lá em cima agora. Em down dog. Cachorro de ponta cabeça. Bumbum lá pra cima. Ai, que gostoso. Relaxa a cabeça. Relaxa o corpo. Continua forte. Agora, olha só. Vamos voltar pra essa perna da trás. Uma perna vem pra frente. Outra fica lá atrás. Nessa pose que a gente já fez antes. Agora, quem consegue pular de novo? Igual a gente pular, trocando a perna. Troca a perna. Troca a perna. Mais uma vez. Troca a perna. Muito bem. Agora, traz a perna de trás junto com a perna da frente. Junta as duas pernas. Olha aqui pra câmera. Põe as mãos no chão. E agora, levanta o corpo lá em cima. E as mãos no coração. E aí? Relembraram? Quero ver todo mundo fazendo uma sequência atrás da outra. Porque eu sei que vocês conseguem. Você sabe que no filme do Mr. Peabody, eles tinham que inventar alguma coisa. E aí, o Sherman, eles foram andar de avião. E ele e a filha do presidente foram pilotar o avião. Então, todo mundo agora sinta aqui na cadeira um pouquinho. E vamos pilotar o avião. E aí, o Sherman falou. Eu não sei pilotar o avião. Todo mundo sentado. Eu não sei pilotar o avião. E aí, a filha do presidente falou assim. Você sabe sim. Pega aqui no controle. E aí, ele pegou no controle. E ele começou a voar o avião. Ele achava. Sinta mais pra baixo. E aí, eles falaram. Ai, que dor na perna. Levanta. E aí, quando ele viu. Ele estava pilotando o avião. Ele achou que ele não sabia. Mas ele sabia. E ele pegou no controle. Vamos de novo pegar no controle do avião. Todo mundo sentado no avião. Pega o controle. E vamos voar. E aí, o Mr. P. Body. Viu o Sherman andando de avião. E falou assim. Sherman. Você não sabe voar. Mas o Sherman já está. Ai, minha perna. O Sherman já estava voando. Todo mundo levanta de novo. E aí, sabe o que aconteceu? O Sherman falou assim. Acho que eu não sei voar de avião mais. E sabe o que aconteceu? Todo mundo caiu no chão. O avião caiu no chão. Todo mundo rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Levanta comigo. Para aqui para a gente conversar um pouquinho. Às vezes, você acha que não sabe fazer alguma coisa. E quando você vê, você fez. Você conseguiu. Você foi lá e tentou e conseguiu. Se alguém chegar para você e falar assim. Você não sabe fazer isso. Você olha para a pessoa e fala assim. Eu sei sim. E eu vou tentar. Então, olha só. Eu sei que vocês sabem. Fazer essa sequência comigo. As poses são fáceis de imitar. Vamos fazer juntos? Então, tá. Eu sei que vocês sabem. Vamos tentar juntos? Então, tá bom. Todo mundo. Inspira. Levanta a mão lá em cima. Expira. Traz a mão no coração. Inspira. Põe a mão lá em cima de novo. Expira. Põe a mão no chão. Todo mundo pondo a mão no chão. Inspira. Olha aqui para mim. Expira. Põe um pé lá atrás. Inspira plank. Prancha com os dois pés lá na frente. Lá atrás, aliás. Expira gratidão. Põe o joelho no chão. Põe o pescoço no chão. Inspira panqueca. Expira cobra. Inspira down dog. Cachorro de bumbum para cima. Traz as pernas juntas. Põe a mão no chão. Olha aqui para mim na câmera. Respira. Expira. Põe a mão no chão. Inspira. Põe a mão lá em cima no céu. Expira. Expira. Põe a mão no coração. Foi meio difícil? Pode ter sido meio difícil, mas a gente tentou. Né? E agora eu quero convidar vocês para fazer de novo. Vamos tentar? Eu sei que vocês vão conseguir. Vamos lá. Se eu tiver que sair correndo e me aproximar da tela, não presta atenção, tá? Porque meu celular está fechando. Eu não quero que ele feche. Então, vamos todo mundo em pé de novo. A gente vai conseguir. Inspira. Levanta a mão lá em cima. Expira a mão no coração. Inspira a mão lá em cima de novo. Expira. Põe a mão no chão. Inspira. Olha para mim. Expira um pé lá atrás. Inspira a mão no chão. Inspira a prancha. Duas pernas lá atrás. Expira a gratidão. Joelho, peito, no chão. Inspira a panqueca. Retinho lá no chão. Expira a cobra. Inspira. Inspira bumbum lá em cima. Cachorro com o bumbum para cima. Expira. Junta as duas pernas. Expira. Põe a mão no chão. Inspira. Levanta o corpo lá em cima. Expira a mão no coração. Fecha os olhinhos. Mantenha as mãos grudadinhas na frente do coração. Relaxa os braços. Relaxa o ombro. Olhinho fechado e presta atenção na tua respiração. Muito bem. Agora, todo mundo sentado no chão. Viu como é bom relembrar algumas poses que a gente já estudou? Vocês conseguem, não é isso? A gente consegue. Qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem conseguir. É só tentar. E se alguém chegar para vocês e falar assim, você não vai conseguir. Nem presta atenção. Você vai conseguir sim. É só você tentar. E você vai tentar o seu melhor. Né? Talvez não consiga certinho da primeira vez. Mas da segunda, acho que dá para conseguir. Então, agora a gente vai juntar os dois pés juntos em borboleta. Batendo a borboleta. Todo mundo batendo essa borboleta. Para voar bem alto junto com seus sonhos. E eu quero, depois que você me escreva, ou a sua mamãe me escreva, uma coisa que você quer fazer. Que você quer aprender. E que você vai tentar. Você me fala? Às vezes, ah, eu quero ser um astronauta. Ou às vezes eu quero ser... Eu quero jogar futebol. Ou eu quero fazer aquele programa de problema de matemática. Não sei. O que que você quer fazer? Você vai me contar? Porque eu sei que você vai conseguir. Combinado? Obrigada por fazer aula comigo hoje. A gente vai cruzar as perninhas agora. Levantar as mãos lá no céu. Respirando bem fundo. Respira para fora, trazendo a mãozinha no coração. Todo mundo abaixa a cabecinha. Agradecendo para você mesmo, por você estar aqui hoje. Obrigada por voltar a fazer yoga comigo. Que a gente possa fazer várias aulas. Você, com seu papai, com a sua mamãe, com o seu papagaio, com o seu irmão. Traz todo mundo. A gente já faz todo mundo junto. Combinado? Feliz de estar de volta com vocês. Um beijo.